Eita pagodinho gostoso Vamos dividir esse pagodinho, meu querido Chega aí, vem pra cá Pra sambar, pra ser feliz e curtir sambar E pro astral melhorar Deixa a alegria fluir, quero ver Teu sorriso brilhar Como uma nova paixão e o samba Ocupando o lugar Dentro do seu coração Já passou Manda essa tristeza embora Eu já chorei bem, onde você? Eu também, compadre Já chorou Sei que um homem também chora Chora não, meu parceiro Quem nunca sofreu Um desamor Na vida Na vida Quem nunca viveu Uma paixão Perdida Tem que ser malandro e dar a volta por cima Ai, 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 ai Tô gostando desse pagode, meu irmão Eu tô gostando Que alto astral, meu pai Chega aí, Pinha Vambora Chega aí, vem pra cá Pra sambar, pra ser feliz e curtir sambar E pro astral melhorar Deixa a alegria fluir, quero ver Teu sorriso brilhar Como uma nova paixão Como uma nova paixão e o samba Ocupando o lugar Dentro do seu coração Deixa eu chegar nesse pagode aí Já passou Manda essa tristeza embora Ih, moleque bonito Já chorou Sei que um homem também chora Eu já chorei, inclusive E muito Quem nunca sofreu Um desamor na vida Quem nunca viveu Uma paixão Perdida Ai, ai, ai Tem que ser malandro e dar a volta por cima Pois viver chorando no samba não combina Tem que ser malandro e dar a volta por cima Pois viver chorando no samba não combina Tem que ser malandro e dar a volta por cima Pois viver chorando no samba não combina Tem que ser malandro e dar a volta por cima Ai, meu irmão, voltou do pagode? Eu adorei, meu pade Mas eu tenho que deixar aí um negócio pra você Tem que ser malandro e dar a volta por cima Obrigado, galera, vinha Presidente Obrigado, galera, vinha Obrigado, galera, vinha Obrigado, galera, vinha